E da brincadeira virou uma agressão, como assim? Um pegou com uma massa e tacou no outro, isso, brincando ali, um pegou uma massa e tacou no outro, o outro falou assim, ah é? Pegou uma lajota, Jota Júnior tá aqui pra contar, foi na lajotada Jota? Foi na lajotada Jota, ficou meio, tá? Foi, Salsício. E antes de trazer a notícia, quero passar um recado pro Elvis, que pega muito no meu pé, se um dia, você levar uma lajotada na cabeça, não leve a sério, pura brincadeira, pelo menos, é verdade, quer ver essa história? Foi isso que aconteceu em Pais Andu ontem, numa construção, você já adiantou, Salsício, mais ou menos o que foi, um rapaz de 22 anos, o outro adolescente de 16, trabalhando ali na obra, que é pouco de 22, falou, ei, olha aqui, e jogou a massa, chapiscou o menino, o menino chapiscado falou, ah é? Se tem massa, também tem tijolo, os dois combinam, mas não combinou, porque ele jogou a lajota, claro, sem a intenção, só pra brincar, e não é que o menino era bom ou ruim de mira, não é que ele mirou no pé, acertou na cabeça, mas foi uma lajotada que o tijolo desfacelou na cara dele, assim, que o menino caiu e ficou numa situação que precisou, inclusive, de atendimento médico, provou conferimento na cabeça desse rapaz. Aí os bombeiros foram para o local, socorreram o jovem de 22 anos, e aí a polícia foi chamada, né? Uma agressão, lajotada, tal, chegando lá, foi essa a história que eles ouviram, que tudo não passou de uma brincadeira, uma brincadeira que por pouco não terminou em algo pior, tá? Então o recado tá dado, né? Entendeu? Muito bem. Tem uma lajota ali? Não, aquilo ali não pode, que é pedra. Pedra é pior. Larga a mão de ficar ameaçando o seu cinegrafista aí, que ele é mais forte do que você, viu, seu J. Não, tudo brincadeira. Ah, brincadeira. Brincadeira foi o que aconteceu. Tudo brincadeira, ele sabe disso. Um tacou a massa no outro, o outro juntou a lajota e mandou na orelha do outro, e aí um foi pro hospital, e aí depois eles mesmo falaram, não, foi uma brincadeirinha. Ah, brincadeirinha. Ô brincadeirinha, hein? Brincadeirinha que teve polícia, teve o socorro, o pessoal do SAMU, e até o médico.